Cinco sobreviventes. Quem diria que a gente já tá aqui entre cinco e solange? Poxa! A última prova em equipes da temporada vai começar a definir os rumos de cada explorador nessa reta final da competição. Vai, Bruno! Calma, vai dar tudo certo, Bruno! E é claro que o guardião vai ter um papel principal nessa disputa. Ilha, tudo a ver. Ilha, tudo a ver.